Feito da nova Playstation Plus, que já está disponível no Brasil, novo plano. O Drops de Jogos recebeu informações oficiais. Em 2022, a Playstation Plus completa 12 anos de existência, sendo os serviços de assinatura pioneiros para a indústria, feito pela Sony, trazendo vantagens exclusivas para os jogadores por um valor fixo mensal. A partir dessa segunda, dia 12 de junho, os assinantes terão uma experiência renovada com o novíssimo Playstation Plus, agora com três opções diferentes de assinatura. O Essentials, o Extra e o Deluxe. Cada plano contempla vantagens diferentes para o jogador escolher a que mais se adequa ao seu próprio perfil. Em sua versão mais completa, a Playstation Plus Deluxe enfurece o catálogo com centenas de jogos clássicos das gerações Playstation 1, Playstation 2, PSP, Playstation 4, Playstation 5 e remasterizações do Playstation 3. Tem um infográfico que a gente divulgou lá no Drops também da trajetória da Playstation Plus. Foi anunciada na E3 de 2010, há 12 anos, no dia 29 de junho. O Wipeout HD foi um dos primeiros jogos a fazer parte do serviço, junto com o período de teste de Infamous. Desde então, mais de mil jogos foram disponibilizados aos assinantes em todo o mundo, disponibilizados aí para quem assina o serviço por um valor módico mensal, você pode baixar de graça. Hoje a Playstation Plus conta com 47 milhões de membros. O novo Plus chegou ao Brasil no dia 13 de junho de 2022. São três novas categorias. Tem a Essential, que já era a categoria que estava sendo ocupada antes por R$ 34,90 por mês. Tem a Extra, que tem o catálogo com centenas de jogos para Playstation 4 e Playstation 5 por R$ 52,90 por mês. E tem a Deluxe com jogos clássicos de Playstation 1, Playstation 2, PSP e remasters do Playstation 3 por R$ 59,90 por mês. R$ 389,00 por ano para vocês acompanharem uma das notícias mais importantes deste mês disponível aí para o pessoal.